Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje estou aqui pessoal com o Lipe, fala aí Lipe, tudo bem? Fala galera, beleza? Lipe na hora. Estou com o Loucos também, fala aí Loucos. Fala galera. E com o Mano Rei Calzi aí, o Jack Shell Amazônia, estou com um bonde dos inscritos aqui, do servidor do Survival Stick no SEMP. O que aconteceu que vocês estão rindo aí? A tia Zia dele. O que que tem aí? Ela ficou olhando com uma cara em meu negócio. Olha a cara da cara. Olha isso, ficou parado, ficou parado. Ficou olhando pra mim, Lipe. Fica parado. Eu sei onde eu olho, velho. Deixa eu ir do celular, deixa eu ir do celular. Olha a cara da mulher, velho. Raiu. Vai, vai, vai. Vamos sair, vai, esquece. Tá, vamos descer, esquece daí. Então pessoal, a gente está no servidor aqui do SEMP, tá? Ele é meio que novinho, tá ligado? E ele tenta imitar um pouco o Rust. Por que, Prates? Porque tem como pegar minérios, tá? A gente pode pegar pedra, pegar árvore, derrubar árvore, né? E depois construir coisas. Olha só, eu vou abrir aqui o menu, no Y. Depois você tem a opção de abrir o inventário, mas eu não quero abrir o inventário. Eu vou abrir aqui o crafting. Dei aparecer as receitas aqui, ó, do que eu preciso. Pra eu poder criar os itens, né? Dá pra gente criar uma casa, então, com 300 de madeira aí. E um monte de coisa, velho. Tem como criar bike, aí você tem como criar bike pela cabeça. Verdade, tem como criar bike também. Tem como criar bike, eu tenho metal fragments aqui. Tem quantos? Tem 100. Ih, dá pra criar várias bikes, velho. Dá pra criar 3. É, eu tenho 100, eu tenho 100. É, quer pra você, pega aqui, causa. Não, dá pra criar só duas, né? Seria 105. Nossa, eles estão lá em cima, tio. Bom, vamos descer, vamos descer, vamos pra cidade, olha. Vamos mostrar pro pessoal. O mal para aqui é... Quanto tempo, quanto tempo será que demora pra dar respawn de item? Pois eu não sei, cara. Acho que é de meio, meia hora. Não cai na água, não cai na isso, não cai isso. Dupla na água, peraí. Tô seguindo os paramétricos, que eu sei que com eles eu estou totalmente seguro. Qualquer coisa a gente revive alguém aí. Eu sou uma danada antenazinha, gente. Hum, hum. Ó, aqui ó, pessoal, aqui tem a casa errada do Admin, ó. Essa daqui é uma casa VIP. Ela tá aberta pra mim entrar, então eu vou mostrar pra vocês aqui como é que é a casa VIP, tá? Peraí, vindo do lado errado. Parabéns. Aqui ó, clicando F aqui, entra aqui na casa dele. A gente pode ver que ele tem uma fogueira aqui, né? Um negócio bem louco. Tem uma caminha bonita. Eu tô tentando entrar no próximo nome, até como é que... Ah, o cara tá aqui comigo, o Jack, ó. Ele tem uma cama. Esse daqui que me fugiu o nome agora, um fogão, né? E uma... Um baú aqui pra guardar itens, pessoal. Gente, eu vou dormir aqui. Louco. Eu vou usar aqui, gatinho. Mas como eu disse, a casa dele é VIP, né? Então por isso que é desse jeito. Vamos pra fora. Ele pode ter uma cama, a gente não. A gente é pobre. Carabéns. Olha só, essa daqui é uma casa já que é de graça, né? Pra ter ela, tem que ter 1.250 de madeira. Então, tipo, tem que melhorar a casa que a gente já tem, tá ligado? A casa do normal custa 300 pila, e ela é menor que essa daqui. Tem mais uma VIP, ó. É. A normal é essa daqui, ó, pessoal. Depois que a gente evolui daí a nossa casa, fica que nem aquela dali, ó. É. E legal que tem janela ali, dá pra ver. Sim, sim, tem uma janelinha ali, ó. Dá pra ver o que o cara tem, ó. O cara tem um baú ali dentro. Baú médio. Se vocês encher de joinha o vídeo do Prats, vai que ele continua uma série aqui, né? O bagulho tá louco, tipo. Chega aqui, ó. Vou mostrar pro pessoal como é que é derrubar a árvore, ó. É só clicar o botão esquerdo no mouse, tendo na frente da árvore. Não precisa ter nada na mão, tá? Só não dá certo. Ali aparece o processo, ó. Tem 50% já, mas... Ó, derrubei a árvore, ela caiu no chão. Fiz no Minecraft, hein? E eu ganhei 5 de madeira, tá ligado? Se eu tivesse com uma... Como é que é? Uma motosserra, que é um item que fica no inventário, não tem como equipar, eu ganharia 10 ou 15 de madeira. Então, tipo, seria mais fácil, né, de conseguir... Agora, eu acho que a gente tá no Minecraft, hein, quebrando a árvore com a mão. Pois é. Eu sou uma mulher trabalhadeira, gente. Cadê os direitos humanos, isso? Roubei a madeira do rei aqui. É, que safado. Ai, nossa, eu vi uma... Olha só, pessoal, tem 12 pessoas online. A gente vai ficar cantando madeira mesmo? Não, 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 vamos... Vamos pra cidade ali, ó. Vai tão legal cantar madeira. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos na cidade que a gente tava ali, ó. Aqui lá tem muito loot, velho. Eu tô ligado, é que ela pro interiorzão tem loot dela. Peraí que ficou o Lokus pra trás, já. Vem, Lokus. Eu estou assado, então... Ah, desculpa. Estou assado. Esse é... Tira até uma fotinha aqui. Vamos pra lá, vamos pra lá. Ai. Gente, esse é isso. Aqui o bonde tá perigoso. A gente nem tem arma, tá ligado? Ninguém tem arma, mas eu tô perigoso. Aqui o macaco, perigoso. Eu tô com uma granada aqui com 5 munição de 12. Ué, eu canso rápido, vou ter que ir pulando, velho. E o ruim aqui é que, tipo, não tem como ideia de atirar. O cara tem que atirar parado, velho. É meio tenso. Eu sou o assassino, eu sou o mecânico narrador. Vamos pular aqueles mongolão aqui que a gente anda mais rápido, velho. Peraí que o Libre tá ficando pra trás, vou esperar a moça. Meia moça. Calo, gente, já tá de salto alto, não dá muito certo. Vai, antes de gravar, pessoal, a gente encontrou tanta treta, velho. Tem tanta pouca gente online, mas... Tem muita treta. Sério? Muita treta. Se contasse aqui, vocês iam ver que aqui o mecânico narrador da ostentação. Tinha matou uns 15. Vamos esperar ali o pessoal que tá pra trás, ali. Ó, tem subi morto aqui. Será que nessa parte do Minho é bugado? Pois é, velho. Esses zumbis, pessoal, a gente tentou matar eles. Uma hora a gente não conseguiu matar os caras. Os zumbis são muito lagados, velho. Infelizmente, eles também são imorríveis, por enquanto. Por enquanto. Eu nem sei se imorríveis existem. Ó, vamos ver. Quem é que botou a skin de SWAT agora? Eu. Beleza. Eu style. Ô, minha tiazinha não descansa, tio. Tuca, smoke, arroz. Tuca, smoke, ó, gente. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Vamo matar. Onde, 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 onde? Não, Lucas. Não, não. Tô aqui. É o Escojax que dizia. Vamo atrás. Aêêêêê. Ah. Eu espero pra chegar, pra tentar roubar o kill, mas eu não deixei. Eu sou mal. Ó, tem. Bom, no botão aqui de gravar o F9, tá ligado? Quando eu clico, desabilita aqui o lixo. Então, não vai ver como... Não vai dar pra ver quem é que matou quem, tá ligado? Ei. Ó, eu peguei uma vantagem. Seria uma pena. Seria mesmo. Alguém tá com muito a pouco a vida aí, eu achei vantagem. Dirt vantagem, não sei o que que é isso. É uma vantagem com sujeira, velho. Daí, se tu botar uma vodka nela, tu pode arrumar ela, tá ligado? Alguém quer showzinho em particular aí? Opa! Sabe pra ela, velho. Sabe. É... Como é que é? É road floor dance, né, polydance? Ó, zumbi, 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 corre do mundo. Aqui, ó, aqui, ó. Vai, zumbi, corre do mundo. Tá muito obsceno isso, velho. É, vamo parar, vamo parar. Olha como o zumbi é burro, vem aqui, ó. Ó, é, zumbi te pega, tu deita no chão e morra. Não, mas corre pra escada. Se tu sobe a escada, aí não consegue subir. Ah, tem essa daqui, pessoal. Tem como lutear os carros quebrados. É só clicar em cima aqui e já é o Wilson. Tá tudo vazio aqui, essa porra. É, foi eu lutei. É onde eu achei que ele... Vamo ali, ó. Tem uma factor ali, sabe, que é aquilo. Ai. Vamo lá, vamo lá. Tem um churinho do cara. Eu sou tão burro que eu perdi vida. Puta, merda. Ó, achei uma comida aqui. Ô, só da cana. Ô, só da... Preciso de comida. Quem quiser bebida, eu vou pegar aqui e depois eu dou. Mas eu preciso de comida. Eu não faço a mínima ideia de quando eu tô com fome, eu tô com sede. Aparece ali embaixo, no tanto inferior direito. Sim, mas tá 450. Qual que é o mínimo? Ah, tá com fome? Vai dormir, Zé. Tá bom. O mínimo é... Vai dormir, Zé. Tipo, se chegar a zero, tu morre de fome, tá ligado? Ou 800. Vai pro céu, cara. Tá rumo bom pra fazer o que tem aqui do lado. Peraí, peraí. Peraí. Foi bom, véi. Nossa. Pode ir, mas não ir desse jeito aqui não. Ai, véi. Por favor. Ai, tá chorando. Eu tô me controlando, véi. Eu vou ficar pelado aqui. Eu tô morrendo de calor, véi. Ai, tá bom. Tô chorando, véi. Ah, gente. Infelizmente, é... Meus tempos de mulheres acabaram. Agora eu vou tomar o civilian. Agora eu não vou tomar de esquina. Ô, namorão. Nossa, agora eu sou lá um advogado. Vem, vem, vem. Por que que eu dei risada? Vixe, eu vim a brincar, hein? Lucharam em tudo essa cidade, já. Vai se foder, velho. Ó, eu sou esse civilian aqui com mangas pretas. Peraí, deixa eu limpar meu olho. Eu sou um advogado. Deixa eu limpar meu olho. Você quer flango? Pastel de flango. Pastel de flango. Salame, salame. Salame pequeno. O quê? Esse japinha tem salame pequeno. Cadê o mecânico, sarador? O mecânico? Oi. Que que foi isso, cara? Você quer uma ajuda? Olha aí, ó. Pega e tem. Fiquei que viu, né? Tinha que vocês iam se cagar, meu. Ah, tá louco. Olha lá, olha lá na frente, ali na frente, ó. Ali na frente, cara da SWAT, ó. Sou eu. Pera puta. Porra, você me deu um tiro pra... Olha a minha vida. É, eu tô... Eu sou mecânico aqui agora, gente. Ah, vai se foder, velho. Pensei que era outra pessoa, porra. É, então... Olha o meu AKP. Eu vim aqui assinar o papel de vocês. Quero saber aonde vocês querem que eu construo aqui. Eu posso começar. Mas, ô, caralho. Tava todo mundo do lado, viu? Eu vi um cara do outro. Ele se estrangulando. Ele tá deitando no chão. Sério? Eu tô correndo aqui. Ô, Prates, Prates. Vem aqui. Pega essa faca aqui pra estrangular o Lipe. Pra você ver o jeito que o cara fica. Não, não, não. Mata a pessoa mesmo. Não tem um bug. Não mata, não mata. Eu estrangulei o Lipe. Só fica bugado pra mim e pra vocês, não. Que merda, velho. Ah, cara. A gente tem que encontrar alguém, velho. Antes a gente controlou um monte, né? É. Antes de gravar, tá um PVP aqui. Só Deus. Louco, se inscreve aí. Deitado, bugado pra mim. Escreve aí, cadê os seis caras? Cadê os homens? E ele escreve ruim no final aí no chat. Quer saber? Vamos fazer um corte, então. Quando a gente encontrar alguém, tem volta. Tem volta, viu? Achamos o homens! Homem, para, homem! Que água, eu? Manda ele parar. Escreve aí no chat. Olá! Mata na faca, Lipe. Mata na faca. Baby, vem pedir... Vai, Lucas. Vai, Lucas. Ah, eu tô chegando. Pera aí, eu tô chegando. Vamos jogar granada. Não, não, não. Vai na faca, na faca. Não, ah, tinha que ser atrás dele. Mas não dá, não aparece pra vocês. Eu já fiz isso no Lipe. Pera aí, o maluco versus o... O argentino... O argentino... O argentino... Bora me ajudar, gente! Mata! Vai da puta! I don't give a shit! Mata aí! Mecânico Sarrador, mais uma vez, você tá... Depende daquelas guerrinhas de macaco, tá ligado? Conchale! Conchale! Ai, que eu tô doendo. Que que esse cara falou, velho? Conchale! Lucas, acabou sua vida, Lucas. Lucas, acabou sua vida, Lopes. Ô, Lucas, olha só. Pega aqui minha garrafinha de água, vai lá pra água. Toma e bebe, toma e bebe, toma e bebe, toma e bebe. Lucas, acabou sua vida, Lopes. Eita, tô tirando do louco, Lopes. Nossa, que ele morreu. Quem atirou em mim? O Lipe, velho. Eu vou embora, tchau. Ô, só não pula, você não vai morrer. Vai morrer, cuidado. É, bate muito forte, tá ligado? O vento. O cara tá... Bateu uma onda forte. Pois é, então, pessoal. Acho que esse vídeo tá ficando por aqui, então. Muito obrigado a todos que assistiram. Se gostaram, já sabem, né? Avalia essa porra. Deem aquele loinha. Aquele likes. Aquele favorito. Que ajuda bastante a divulgação do meu trabalho. E me deixa mais motivado aí, a trazer vídeos pra vocês. Queria agradecer a presença aí dos meus inscritos, do Lipe e do Loucos. Ah, obrigado, cara. E do senhor Ray Calls. Mais de uma pedra. Do Jack, né? O Ray Calls e o Jack é a mesma pessoa, pra quem não sabe. Não, é dois são personalidades. É um dois em um. Então, isso daí. Não esqueçam também de visitar aí o canal do Lipe e do Loucos. Vou deixar o canal deles na descrição do vídeo aí. Tá aí, galera. Na descrição do vídeo. Isso mesmo. Na descrição do vídeo. O canal é muito bom. O foco do canal lá é de Unturnage, né? É, estão trazendo MTA também. Sei que vocês curtem. E também o Rush, né? Isso. Então é isso daí. Não esqueçam de visitar o canal deles, então. Muito obrigado a todos. Beijo na bunda. E até segunda.